Gente, bom dia! Vamos continuar a nossa campanha dos Salmos, né? Hoje, seguindo o Salmo 23, amanhã é o Salmo 27. Em cima do Salmo está escrito assim, A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas à justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ontem, lendo um comentário da amiga Helena Isa, ela falou que tem esse costume de fazer uma devocional todos os dias, a hora que senta ali para tomar seu café da manhã. Isso é uma coisa que eu sempre tentei fazer na minha casa. É complicado, é difícil, exige da pessoa um mínimo de disciplina, até para colocar os filhos e tal coisa. Tentei de manhã cedo, tentei à noite, mas acho extremamente importante. E fica a sugestão aí para você, escolher um trechinho da Bíblia para dar uma lida, ou de alguma literatura que você considere edificante. Bom dia e a paz do Senhor!